É galera, parece que a gente perdeu mais um homalocéfalo aqui para um herreira, novamente. E bom, já vou trazer aqui sem mais enrolação, depois eu tenho algumas novidades para falar para vocês do que que modificou aqui no nosso safari, já que não chove faz um tempinho. Mas antes, a pedidos de vocês, então nós temos finalmente Nasutoceratops aqui no safari. Como vocês podem ver, o líder, ele se chamará The Soren. Vamos lá, soltá-los aqui, não vamos deixá-los presos, não vamos deixá-los esperando. E também nós temos Nodossauros, só que eles estão ainda sendo fabricados pela nossa equipe, tudo bem, não tem problema. E parece que a gente está tendo uma batalha aqui, ó. Opa, Raio Negro versus Anquilossauro, que já está com 45% de vida. Vamos observar esta batalha de perto, que já deu ali uma mordida, já vai finalizar agora. Caraca, Raio Negro, calma aí, cara. Já eliminou aqui agressivamente o Anquilossauro. Lembrando, o Anquilossauro era no alfa ainda, era o alfa Anquilossauro. Lembrando que o Raio Negro pode se tornar, de repente, o novo Killer. Para quem lembra aí do Killer desde a primeira temporada lá do Vale Encantado, Killer aí é sinistro. E, claro, caso você não saiba, a gente tem uma série longa aqui no canal, que é essa aqui do Vale Encantado, que agora mudou de nome para Mundo dos Dinossauros. Mas ainda é meio que uma continuação reboot, mais ou menos exemplificando a situação aqui. Mas, bom, vou falar aqui o que temos de modificação. Vocês podem ver que como não choveu, aqui, ó, a gente já perdeu um pouquinho de árvore aqui também. Parece que a seca já está se alastrando para cá. Nossa, é tão bonito esse local aqui e já está sendo tomado pela seca. Aqui vocês podem ver que a areia também já avançou um pouquinho. Já saiu aqui do ponto das pedras, onde fazia separação, né, do que tinha floresta e do que tinha deserto. Mas agora ela está avançando aqui. Nosso riozinho também deu uma leve secada. Infelizmente, essa ilha aqui já está aumentando um pouquinho, como vocês podem ver. E aqui também, ó, a gente perdeu um pouquinho mais de água. E olha só, está ficando sinistra a coisa. Mas, por enquanto, o santuário aqui não foi afetado. Ele está de boa aqui, uma coisa muito boa, claro. E vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver, cadê os predadores? Eu tenho que ficar de olho nos predadores. Temos aqui o gigantinha. Aqui embaixo, o raio negro. E também a espinha, né, no caso, está aqui. A nossa espinossauro fêmea. Bonito! E, bom, os nasus ceratops já saíram. O líder aqui está correndo, levando os outros nasus ceratops para longe do giga. Já vamos colocar o nome aqui de Soren. Beleza! Já está nomeado Soren, o Alpha. Está levando aqui o grupinho. Parece um monte de touro correndo, né? Beleza! Já estão chegando aqui agora, onde é o território dos herrera-sauros. Os herrera-sauros podem ficar um pouco nervosos com eles. Mas eu acho que não vai fazer nada, até porque, né, são dinossauros grandes. E os herrera não vão querer se meter com eles. Só que os amolocéfalos que são pequenos. Olha só que trairagem, né, galera? São espertinhos, são espertinhos. E temos aqui um nasus ceratops que ficou para trás, coitado dele. Vamos ver aqui o quanto de família. Ó, o grupo social é 10. Então ele pode ir para lá, não tem problema. Nossa! E olha só! Maia-sauri aqui, derrotado pelo Giganotossauro. Não foi nem devorado. O Giga se alimentou. Deixa eu ver se ele se alimentou. Nem comeu, ó! Está na metade! Volta lá, Giga! Está louco? Caralho, saindo, atacando todo mundo. E, espera aí... Opa! Agora temos o Nodossauro. Agora sim podemos liberar os Nodos. Aí, ó, liberando todos eles. Beleza! E já estão saindo. Muito bom, porque assim a gente já tem outros tipos de Anquilossauros, né? Aqui para polvoar o nosso safari. Lembrando que eu peço para vocês colocarem aí herbívoros que não apareceram ainda. É muito importante para a gente ter uma variedade de espécie bem diversificada no caso. Muito bom! Ficou preocupado mesmo agora com a chuva. Até com não tantos predadores, porque a gente não tem tanto predador assim. A gente tem o Alossauro, o Espino, o Giga e os Herreiras. Não é muita coisa, galera. E olha onde o Giga está! Eita, o cara foi lá para cima. Lá para cima. E aqui antes era território dos herbívoros, né? Só tinha herbívoros. Agora chegou os carnívoros. Eles localizaram aqui este local. Muito triste. E olha só ali, ó. É o Malocéfalo correndo? É. Os caras estão andando rápido, hein? Habilidade. Mas o Giga não quer saber aqui de brincadeira e já estava farejando. Localizando a sua próxima vítima. Está de olho, ó. Ih, já ficou oriçado. Ó, farejando de novo. Já deu seu grito. Eu acho que ele vai tentar capturar alguma coisa. Ele que está com fome, né? Em vez dele voltar... Isso, volta. Eu acho que ele sentiu o cheiro ali da caça dele. Isso, vai tranquilo. Porque a tua carcaça está lá, ó. Meio longe, mas está lá. Está lá esperando. Vai para lá, Giga. Eu acho que é a primeira vez que os nodossauros aparecem que não seja da forma do Dimetrodon. Porque, se não me engano, o Dimetrodon, ele substituía. Ele usava o DNA, no caso, do Nodo. Agora eu não lembro se era do Nodo ou do Polacanto. Eu acho que é do Nodo mesmo. Mas é a primeira vez que eles aparecem aqui. Como sendo nodossauros mesmo. Interessante, né? Parece uns tatu mesmo, velho. Olha isso, é igual um tatu. Igual. Estou correndo loucamente aqui para se alimentar e também para se hidratar com o laguinho que tem ali. Aqui o deserto está bem desértico ainda. Nada de novo. Tudo tranquilo. Acredito eu que, se não chover... Que eu espero que chova. Mas, se não chover... Isso aqui vai avançar e virar tudo deserto. Vocês querem chuva, aliás? Vamos ver aí, ó. Vamos ver se vocês querem... Vamos ver. Bota aí nos comentários. Eu quero chuva, Russell. Vamos lá. Tomara que chova. Porque, se chover, galera... Aí, isso aqui vai recuar. E pode ser que tudo meio que volte ao normal. Até aqui comece a florescer e tal. Começa a ter outras árvores por aqui. Mas, se não chover... Esse deserto aqui, velho... Vai avançar tudo. Bom, nós temos aqui, enfim... Os... Dreadnoughts que estão aqui ainda na parte do zerreiro aqui. Na parte leste. Ainda os nodossauros estão mais ou menos na parte oeste aqui. E olha só. Olha o tamanho do Anki para o nodossauro. É pequenininho. O nodossauro que está expulsando o Anki. Botando para correr, ó. Olha o Jiguinho aqui passeando. Beleza. Tranquilidade. Eu também queria que os dinossauros fossem aqui no santuário. Porque ia ser bem interessante se tivesse alguma família aqui. Tem até bastante alimentador, ó. Até de Saurópode tem aqui. Então eles têm onde se alimentar. Não vem nem carnívoro para cá. Mas daí, tipo, carnívoro até que dá para entender porque... Como não tem o que caçar ali, ele não tem porque ele ir ali também, né? Mas seria legal se tivesse alguns herbívoros. Até esses nodossauros aqui, o interessante seria se eles subissem para o santuário. E os anquilossauros ficassem por aqui. Eu acho que seria legal. Até porque tem um alossauro aqui. O alossauro parece que está se dando bem com os anquilossauros. Mas uma hora o raio negro pode ser que seja expulso daqui. Nós temos também a espinha. O que acaba dificultando um pouquinho mais a vida dos anquilossauros. Mas tem que ter algum herbívoro aqui, né? Então eu acho que os anquilossauros seriam a melhor escolha. Porque eles são fortes e tal. E os anquilossauros, como são menores, poderiam ficar no santuário. Pelo menos é a minha ideia. Os nasutos ceratops poderiam ficar no leste aqui. Enquanto os chasmosauros e a maioria dos homalocéfalos poderiam ficar no sul mesmo. Até junto com os maiasauros. Os maias que poderiam ficar aqui também, de repente. Os droids noros, sauropod... Eu gostaria de ver sauropod aqui. Aqui sim, galera. Aqui ia ficar legal com o sauropod. De repente, no próximo episódio, a gente pode colocar alguns sauropodes. Por favor, deixem aí nos comentários alguns sauropodes. Até para, de repente, a gente escolher. Sei lá, brachiosauro. Se bem que brachiosauro já apareceu, né? Como eu disse no episódio anterior. Seria interessante a gente colocar outros tipos de dinossauros. Como, por exemplo... Até vou ver aqui, ó. Um que não foi. Vamos ver. Eu acho que até, de repente, um diplodoco mesmo. Acho que seria interessante... O camarassauro. Camarassauro não é um que eu não... Eu não me lembro de aparecer camarassauro. Eu acho que só nas primeiras temporadas, até. O apatossauro também seria interessante. Mas vou deixar para vocês escolherem. Beleza? Nós temos aqui uma briga por dominação. População excessiva, na verdade. Não é nem dominação. Ó, estão se encarando aqui. Um já deu o primeiro ataque. Já deixou com 78. Esse aqui também. Olha só. Caraca, foi. Mais um encontrão. Deixando com 56. Tá agressivo aqui. Caraca, mais um. 33. Ih, vai derrotar. Ó, mas ele não encontrão. Deixando com 56. Acho que vai dar mais um ataque para expulsar. Vamos ver. E aí, esse nodossauro, de repente, ele vai lá para cima. E já começa, né? Uma outra família. Seria interessante se ele corresse para lá. Tipo, para fugir, né? Já que ele perdeu. E ele perdeu mesmo. Correu para o outro lado. Ah, não. Queria que ele subisse. É, mas eu estou vendo que vai ter outra batalha, provavelmente. E olha só aqui. O maiasauro foi capturado por um herreira. O herreira aqui que está capturando tudo, galera. Eu acho que a gente vai ter que colocar algum predador para lutar contra esse herreira. Não é possível, velho. Já estou vendo, né? Já estou vendo. Aqui, o raio negro capturou um homo alocéfalo. Tadinho do homo alocéfalo. Mas, bom, pessoal. É uma coisa por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixe-me aí o que vocês acham que pode acontecer. Será que a chuva irá aparecer? Vocês querem chuva? Será que o deserto vai tomar todo o nosso safari? Será que ele vai recuar com a chuva se vier? Não sei. E também precisamos aí de mais saurópodes. Deixe-me nos comentários. Camarasauro, Diplodoco e também outro herbívoro que você queira ver que não apareceu ainda. Seria interessante a gente colocar. Tá bom? Valeu a todos. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço. Valeu. Até mais. E tchau. E já temos aqui uma outra batalha. Caraca, galera. Mais Lodossauro brigando por território. Na verdade, não por território. É... Deixa eu ver. É excessivo? É. População excessiva. Exatamente. Vamos ver aqui. Deu encontrão. 78. 33. Ih, será que vai cair? Vamos ver. 56. Ih, rapaz. É, agora tá com 33. Já era. 33 e 33. Foi expulso. É, agora sim, galera. Valeu. O Dossauro é expulsando o outro. Fui. Fui. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri